E aí, meus amores? Hoje chegou o dia de eu tirar meu aparelho. Mas não, meu tratamento ainda não acabou. Ela ainda tá falando todo... Ó, o Marco tá aqui já pedindo um Uber. A gente tá indo pra uma clínica, porque hoje vai começar um novo tratamento, uma nova fase, meu tratamento ortodôntico. Então vamos lá comigo pra ver como é que vai ser isso, como é que vai ficar meu dente sem aparelho, né, gente? Ó o look pra ir no dentista. Aquele lookzinho básico, né, gente? Ó o bumbum. Essa calça é daquela valorizada. Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? André. André, certo? Ó, é... Dá pra gente remover o aparelho, hoje que é o aparelho fixo, né? E aí a gente vai remover, por baixo do aparelho fixo tem umas colinhas, que nada mais é que a resina que fica preso nesse aparelho fixo, que você vai fazer a contenção... Desculpa. A... Vai fazer o novo escaneamento pra fazer o Invisalign em si, né? E aí hoje é o dia da gente tirar esse aparelho pra gente fazer a nova... O novo escaneamento, vamos dizer assim, certo? E depois disso a gente vai fazer uma limpeza, vamos dizer assim, a gente vai tirar o aparelho e fazer uma limpeza hoje, beleza? Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Sorriso, hein? Caraca, que sensação. Que sensação, né? Muito ruim. Então, quase dois anos com uma coisa na boca, né? Não se faltasse um picacinho aqui. Isso é verdade, parece que faz parte da nossa... Nossa, me estranho. Aham. Cheguei em casa, meus amores! E vou mostrar pra vocês como é que tá o meu sorriso. Após tirar o aparelho, né, gente? O aparelho fixo. E vou contar mais pra vocês o que vai acontecer de agora pra frente. Eu tô me olhando ali no retrovisor. Então, vamos mostrar em três, dois... Olha aí, mulher! Gostou, meninas? É, meus amores, eu tô me estranhando horrores. Mas, ó, já tá assim muito mais alinhado do que já foi um dia. Porém, ainda não acabou meu tratamento, gente. Não acabou, agora vai começar uma nova etapa. Etapa São Paulo de tratamento, diga-se de passagem. Com uma nova clínica maravilhosa que vai dar um up no meu sorriso. E eu vou contar tudo pra vocês o que que eu vou fazer. Porque, como sempre, eu divido tudo aqui com vocês, né, meus amores. Porque, dessa vez, o Dr. Silvio vai me acompanhar numa nova etapa do meu tratamento. Uma etapa super moderna, cheia de tecnologia. Porque, será que eu vou botar lente no dente, mulher? Será que eu vou fazer o quê com esse dente dessa vez, né, mulher? Mas não, ainda não é lente de contato. Caso vocês estivessem pensando aí com vocês que fosse lente de contato, ainda não é lente de contato, gente. Eu vou, né, gente, junto com o Dr. Silvio. Que o Dr. Silvio Simeone aceitou aí, né, gente, tratar do meu sorriso. Aceitou esse desafio junto com a Invisalign Brazil. E a gente vai dar um aparelho novinho pra ela. E, dessa vez, vai ser um aparelho invisível, gente. Olha que luxo! É, gata, vamos ser um aparelho invisível. Ainda tenho agora que passar lá na clínica pra registrar toda a minha arcada dentária como tá agora. Pra gente poder fazer o aparelho invisível. E eu vou mostrar tudo pra vocês de como que vai ser essas etapas, como é que vai ser o babado, né, gente? Mas eu queria muito mostrar pra vocês esse momento aqui da tirada no meu aparelho. Que é o momento que a gente tá vendo melhor o meu sorriso. É um sonho muito grande pra mim, gente. Ter um sorriso alinhado, um sorriso bonito, saudável, né, gente? E o pessoal agora vai me ajudar a atingir os meus objetivos de um sorriso mais bonito. Eu quero muito que vocês comentem se vocês gostaram de me ver assim sem aparelho, gente. Ou se vocês estão estranhando, porque eu estou estranhando bastante. A gente foi hoje mais cedo lá na clínica, né, gente, pra fazer a retirada, a limpeza. Ainda vou fazer um clareamento também antes de botar meu aparelho invisível pra deixar tudo alinhado, né, gente? Porque final do ano, meus amores, eu quero fazer uma viagem com você aí de casa. E aí, mulher, o aparelho invisível é primordial pra eu continuar fazendo meu tratamento depois que eu estiver viajando. E aí eu quero mostrar pra vocês toda a evolução aí, né, gente? Agora vai ser mais tranquilo pra vocês acompanharem, já que o aparelho, aquele aparelho mais, assim, antiquado, né, que é um aparelho fixo, querendo ou não, ele é mais antiquado que dá pra ver ele. Não tem jeito, né, mulher? Agora com o aparelho invisível, a gente vai conseguir acompanhar meus dentes visualmente durante os vídeos aqui, os vídeos rios lá no Insta que eu vou mostrar pra vocês. quando eu for colocar, eu vou gravar pra vocês também, mulher. Então fica calma que eu vou gravar. Mas, mulher, eu tô me estranhando demais. É muito engraçado. Quando a gente tira o aparelho, a gente fica passando a língua assim, ó. O tempo todo, gente! Que eu não tô acostumada mais a ter dente na boca assim, que parecia que o dente... Sei lá, mulher, tô sentindo que eu tô banguela. Vocês me gostaram assim? Será que vocês vão me gostar depois? Também queria dizer pra vocês que o Dr. Silvio, gente, ele tem lá no babado dele também lente de contato, pra quem quer botar lente de contato, que é bem legal também. Eu até pensei, será que eu deveria tirar o aparelho e botar logo uma lente de contato? Mas aí, gente, em relação ao meu caso, era mais interessante deixar a mordida direito, que ainda não tem a mordida direito, ó. Ainda não tá com a mordida certinho. Então, primeiro, o ideal é alinhar a mordida, pra não sair botando, né, a lente de contato por cima do dente. Eu também nem sei se eu vou botar lente de contato, porque eu tô pensando ainda se vou, se não vou, né? Que eu vou tentar o clareamento, mulher. Se o clareamento fica assim, pra mim, satisfatório... Um beijo. Vou ficar só com o clareamento. Mas, caso não seja, aí eu vou pensar futuramente, depois que eu tirar o aparelho. Isso lá na frente, olha, eu tô adiantando muito, porque agora ainda vou ficar mais um, sei lá, um aninho, quem sabe, aí, de aparelho invisível. Mas, né, gente, coisas que vêm pro nosso bem, pra mim, que trabalha com internet, com visual, é muito bom. Gostaram da novidade, meus amores? Espero muito bem que sim. O pequeno vlogzinho, né, alguns takes que eu gravei lá na clínica. Agora sim só me resta aquele meu grande beijo. Ah, e quem quiser, vou deixar o linkzinho fixado aqui, da clínica do doutor, tá, gente? Inclusive, me apoiem lá, gente, quando eu postar reels, que eu sou a nova garota propaganda da Invisalign. Então, preparem-se, porque vão vir muitos conteúdinhos gostosos pra vocês acompanharem o meu tratamento. Agora só me resta aquele meu grande beijo. E se você assistiu esse vídeo até o fim, bota a hashtag sorriso, que eu vou dar um coraçãozinho, um like no seu comentário. Tchau, gente! E até o próximo vídeo. Fui! Olha aí, mulher. Olha, já dá uma diferença. Imagina quando meu tratamento acabar. Tem que acompanhar. Tchau! Tchau, tchau!